Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h35 da manhã do dia 13 do 7 de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma o modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, mas para o lado negativo, continuo sem ver qualquer racional para isso, a dinâmica bem positiva para aumento em algumas posições, estamos aí viabilizando caixa, mas a gente aumentou recentemente na segunda-feira a posição envia, é possível que a gente tenha continuidade em outros ativos do portfólio. Volume para o lado mais baixo, em acontecimentos a gente tem o follow-on da Hidrovias do Brasil saindo por R$ 3,40 por ação, de acordo com fontes, está movimentando de R$ 442 milhões. Novo Honor, Antigo Odebrecht, confirmando recebimento de proposta pela compra da Braskem da J&F, a controladora da JBS. Unipar não pretende aumentar a oferta feita anteriormente, que está na faixa dos R$ 10 bilhões também, deixando vencer a mesma, mas ainda negociando. Então temos ali uma disputa entre J&F e Unipar pela compra da Braskem. B3 indicando que o número de investidores na Bolsa subiu 20%, que acaba sendo bem positivo, está isso versus o mesmo período do ano passado. Especialmente agora, entrando no momento de inflexão do macro, aquilo ali deve ter um reflexo positivo na demanda por ativos e melhorar volume, precificação e por aí vai. E a NBR, a EDP, a Energias do Brasil, a subsidiária aqui no Brasil da Energia de Portugal, vai deixar de ser negociada na Bolsa, no Brasil, depois da oferta pública de ações feitas, bem-sucedida, com um movimento de R$ 4,4 bilhões. O governo editando decretos sobre o marco de saneamento, alguns recusos, mas ainda forçando a barra em alguns pontos, observação da evolução é o que a gente vai fazer, não temos qualquer operação de saneamento, é algo que eu justamente não quero tocar nesse momento, esse é um dos fatores, a gente tem aí um andamento até que isso daí se estabilize. Ciro Nogueira, um dos pontas de defesa do Bolsonaro, se não me engano era o ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro, ou seja, um expoente da direita barra extrema-direita, dizendo que ser direita não é ser anti-esquerda, o que mostra justamente aquilo que foi comentado algumas vezes, da caminhada mais ao centro com a inviabilização, com o Bolsonaro ficando inelegível, algo que é positivo em geral, é a questão de caminhada ao centro. Não estou dizendo que virou de centro, estou dizendo que é uma caminhada ao centro, estava numa posição mais à direita, passa um delta ao centro, não sei se está aparecendo aí para vocês direita ou esquerda, mas a minha mão aqui é a direita. CPI, CBI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor dos Estados Unidos subindo 0,2% em junho, e 3% nos últimos 12 meses, comentário, isso liberado ontem de manhã cedo a notícia, um pouco depois do aberto de mercado, levemente abaixo do esperado, positivo para a continuidade de evolução do aperto monetário americano, ainda com um caminho para ser traçado. Serviços aqui no Brasil com o melhor crescimento e evolução em maio em dois anos, então acaba sendo positivo, ainda temos aí uma resiliência da economia brasileira, o que acaba afetando de forma mais, um delta mais, a evolução ali da inflação nesse setor de serviços, não vejo como problemático, justamente a gente não tendo, não caindo como uma pedra, simplesmente lidando com política monetária mais contra acionista, mais apertada, e ainda assim conseguindo ver evolução paulatina e parcimoniosa dos setores da economia no Brasil. A China com queda acima do esperado de exportação e importação, está mais sinais de arrefecimento do crescimento econômico global, algo que a gente vem comentando consistentemente aqui no canal, queda de 12,4% de exportação, queda de 6,8% de importação, dado a posição da China em comércio internacional, vale a pena observar, porque é claramente um indicativo de menor movimento econômico no globo como um todo, certo? Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Via, Lojas Renner, a Zemp, Pets e Azul. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ativando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com análise no canal. Valeu, galera, beijão!